Tá ligado? Em 2011, eu nem existia Insta ainda, né? Eu não tinha Insta na série 2009. Era o Kut. Eu usava o Twitter, tá ligado? Aí eu gerava conteúdo no Twitter falando sobre a minha rotina de treino e a minha rotina de alimentação, porque eu tava engajado em tentar ser, tipo, um cara com você, entendeu? Um influenciador fitness. Isso, exatamente, tá ligado? E aí, mano, nessa oportunidade, por conta de ainda estarmos desbravando o mercado digital, rolaram... eu tinha mais espaço. Então, tipo assim, em 2011, alguns blogs de bodybuilding ou de fitness me chamaram pra escrever artigos pros blogs, né? Então, você deve saber qual é o hipertrofia.org. Com certeza. Ah, então, na oportunidade, me chamou pra escrever. Mano, que foda. Eu sempre um like escreveu bem. Eu escrevo muito bem, entendeu? Sim, sim, sim. E aí, tipo, eu escrevi pro hipertrofia.org... Pera, pra quem não sabe o que é hipertrofia, era, tipo, o único lugar que você achava de tudo. Era o lugar onde as pessoas, pra vocês terem ideia, a molecada não vai saber o que é isso. É, mano, é bastante... Você, que hoje digita lá, ciclo do Phil Heath, você tem tudo lá, você tinha que entrar no hipertrofia.org, achar o tópico certo. Lá, o cara escreveu assim, Boa tarde, meu nome é tal, eu peso tanto, minha altura é tal, eu uso isso, isso e isso, e vou mandando relato pra vocês. E mandava umas fotos sem a cabeça. Os fóruns foram absurdos. Ah, foi lá que eu conheci a maioria da galera. É, é. Twin, Dudu Haluchi. Mano, muito foda, velho. Tá ligado? Foi lá que eu conheci a galera que... Esse era o old school da informação da musculação. Esse é o verdadeiro. O meu primeiro artigo lá, mano, em 2012, ou 13, se eu não me engano, foi sobre a técnica de treino FST7. FST7. Que eu tinha visto do Jay Cutler e trouxe... Ah, ali você... Não que eu trouxe isso pro Brasil, pelo amor de Deus, tá ligado? Mas foi o meu primeiro artigo lá. Você trouxe um artigão, um monstro falando dele. Isso. E aí, mano... Enfim, comecei a escrever pro Hipertorfia, pro outro site chamava Dicas de Treino, pro outro site chamava Fisicoturismo.br. E aí, mano, fiz... Fazia artigos periodicamente pra esses blogs e, paralelamente a isso, eu fui fazendo networking com a galera da musculação. Só que a galera da musculação, bem underground. Sim. Tá ligado? Não mais uma... Era tudo muito escondido, velho. É, tipo assim... Não sei se você chegou... Você deve saber, né? Tipo quem é o GH15. Sim. Tá ligado? Você trouxe aqui o Sizing, o Rocha. Trouxe, Rocha. Então, tipo... Era essa galera que, tipo... Eu me envolvia na oportunidade. Que louco. O Goliveiro, o Axial Tijuca, o Romero Rocha, o Rocha, o Dudu Raulux. Discussões em fórum. Era todo mundo que escrevia e ninguém sabia. Isso. Depois que eles foram falar. É, mano. Mas ninguém sabia. Então, tipo, eu tava no meio ali. Que foda, velho. Eu não era... Opa! Mas eu tava ali no meio. E aí, em 2000 e... Mais ou menos... Final de 2012 pra 13... Comece de 2013, eu abri meu canal no YouTube. Pra justamente gerar conteúdo fitness e falar, mano, eu vou ser um YouTuber. Firmão. E aí, mano, o que que rolou? É... Eu comecei, fiz o meu primeiro vídeo lá com o Leandro Twin. Que foi um parceiraço, mano. Não sei se você... Mano, o Twin é... Mano, o cara nota 10, velho. Até hoje, mano. Ele é um cara com coração pureza. Gente boa, inteligente. É isso mesmo. Pureza, mano. É um moleque coração. Adora esse moleque, mano. Adora. Salve, Leandro Twin aí. Um beijo no assunto do seu coração. Tamo junto. Tá ligado? Aí fiz um vídeo com ele. A gente fez um vídeo, tipo, um crossover. Um pro canal dele e um pro meu. Tipo, perguntas e respostas dos seguidores. Porque eu já tava construindo uma base, ele também. A gente tava, tipo, mano, sendo pioneiro no bagulho. Não que eu sou... Que eu... Igual você. Na época, mano, era o quê? Scarpelli? Era tu. Scarpelli, Ander. Ander. O Will Detili. O Will. É, o Léo Stronda. Tá ligado? É, o Léo já demorou um pouquinho. É, mas foi ali, 2012. Aquele bololô ali que, tipo... Quem continuou... Sim. Tá ligado? Essa é a fita. E aí, mano, o que que rolou? Em 2013, fiz um vídeo falando mal de BCAA. Falei, tipo, mano, BCAA, você está sendo enganado. E aí falei sobre a inutilidade, na minha visão, do suplemento. Né? Usado de forma isolada e tal. Porque, ah, você encontra no alimento. Aquela porra toda, né? E aí, mano, eu comecei a ser bastante martelado. Tá ligado? Por conta disso. O vídeo, pra oportunidade, Renan, eu não sei, tipo... Mas pra oportunidade, bateu mais de 25 mil views. O que na época, mano, era bastante. Na época, 2012, 2013. E aí, irmão, eu comecei a ficar em choque. Porque, tipo, vários mano me xingando no vídeo. E eu não estava acostumado, nem sabia o que era hate. E falei, de repente, uma páginina me xingando, não posso nem esmorrar ele na pancada. Você está ligado? Você está ligado? Você está ligado? É, os malucos me xingando. E aí, mano? Está ligado? Eu falei, porque eu não estou acostumado com isso não, irmão. Se isso de respeito à internet aí foi difícil acostumar com as suas filhas. É foda. Porque, né, de onde nós... Não, não é assim, entendeu? O xinga e fica quieto? Não. Não, mas a internet dá essa blindagem para os arrombados. E aí, mano, o que acontece? Porra, não era shapeado. Não tinha o melhor shape do mundo ainda. O meu auge de shape foi em 2018. Foi um bom shape, está ligado mesmo. Mas nessa oportunidade eu estava começando, mas eu estudava bastante. Eu sempre fui no estúdio. Então eu gerei um conteúdo realmente, mano, condizente com estudos científicos. Plausível. Isso. E aí, mano, muita gente falava assim, olha o teu shape, olha o meu. Eu uso o BCAA e você não. Quem está certo? Nossa. Como se, tipo, correlação fosse causalidade. É, mas é sempre assim. Isso, normal. Então, tipo, só porque você é monstro, tipo, foda-se. É porque você usou o BCAA, claro. Não, que se dane a trem. E aí, mano, eu peguei e fiquei, tipo, pressionado. E aí eu excluí o canal. Minha curva de... Nossa. Excluí todos os vídeos, excluí o canal e falei, foda-se. Nossa, por causa disso, velho. Sério? Porque, mano, eu não sabia lidar. É, você não sabia o que fazer, né? Pagem negra me xinga. Era tudo novo, mano. A gente estava vivendo um bagulho novo. Eu não sabia lidar com a situação e excluí o canal.